E aí galerinha, eu sou o Otávio CR7 e galera, hoje eu vou mostrar, eu posso pegar tudo da loja, só da moto. E aí eu vou pegar isso, ó, mas eu vou pegar, ó, isso, ó, qual que você acha que eu pego, branco ou preto? E aí eu vou pegar o branco, meu emote, ó, agora eu vou pegar o preto. Eu prefiro mais o preto. Agora eu vou pegar o anjinho. Vou pegar o anjinho. Vou pegar o anjinho. Vou pegar essa. Ó, quer ver, ó, vou pegar o anjinho. Olha. Olha. Olha o que que eu não vou. Isso também não vou. Eu não vou. Isso. Isso. E abriu-os. E abriu-os. Você acha que a América não pode encontrar você? Cadê? Tinha de roqueira. É a roda do caral. Seguiu. Com a galera. Com a roqueira. A roqueira. Tinha de roqueira